A presidente Dilma Rousseff esteve em Novo Hamburgo nesta sexta-feira. Entre os compromissos estava a inauguração de quatro escolas de educação infantil nos bairros Dio, Canudos, Jardim Mauá e Lomba Grande. A solenidade foi realizada no ginásio da escola municipal Eugênio Nelson Ritzel, no loteamento Kefas. As obras vão beneficiar mais de 800 crianças. E o que a senhora está achando que essa nova escola vai realmente trazer benefícios para os moradores aqui do bairro? Eu acho que para mim vai, principalmente porque daí o meu neném ficava em casa, né, com as minhas crianças, agora ele vai para a creche. O que isso vai ajudar a mudar a sua rotina? Ah, vai facilitar, porque daí de tarde ele vai ficar com as manas dele, né, e agora ele pode ir para a escolinha e aprender mais. Ele já é inteligente, então ele vai aprender um pouco mais, né, vai melhorar 100%. A visita da presidente também atraiu manifestantes, que aproveitaram a oportunidade para expor suas reivindicações. Integrantes do movimento contra o embargo argentino aproveitaram a ocasião para se reunir com faixas em frente à escola, na unidade do Kefas aqui em Novo Hamburgo, para repetir o protesto que realizaram no dia 9 de outubro, na ponte Passo de Luz Livres, que liga o Brasil e a Argentina. Esse mesmo grupo está reunido aqui para sensibilizar a nossa presidente do país, para que ela tome medidas mais duras contra o governo argentino e possibilite com isso a liberação dos nossos produtos, principalmente dos calçados que estão trancados na fronteira. Hoje são mais de 750 mil pares, quase 800 mil pares de calçados, que não têm autorização para ingressar dentro da Argentina. E com isso corre o risco o emprego de brasileiros, de milhares de brasileiros que estão correndo risco com isso. Dentro do ginásio da escola municipal Eugênio Nelson Hitzel, palhaços e malabaristas divertiam as crianças que compartilhavam o espaço com autoridades, como o prefeito Luiz Lauermann, que comemorou a chegada da presidente. Nós hoje com a presidenta vamos inaugurar, não prédios, centenas de oportunidades de futuro, centenas de oportunidades de aprofundamento de formação e de qualificação. Prefeito, qual era a situação então desses bairros que receberam essas unidades, as escolas de educação infantil, aqui em Novo Hamburgo? Primeiro, como a característica do Brasil inteiro, de carência de vagas de educação infantil. A própria comunidade, em vários destes bairros, organizada pelo orçamento participativo, reivindicou como prioridade a construção de escolas de educação infantil. Nós, neste momento, vamos entregar quatro. Já no primeiro trimestre do próximo ano, entregaremos mais quatro escolas de educação infantil. Com uma hora de atraso, Dilma Rousseff fez o descerramento simbólico das placas de inauguração das escolas, que juntas vão disponibilizar mais de 800 vagas para crianças de Novo Hamburgo. Música 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 Música